Música Uma palavra do coração de Deus para o seu coração Programa Edificando Vidas, sua família no altar de Deus Música O Espaço Edificando Vidas de hoje recebe a pastora Cláudia dos Gideões Malhando Trigo E o missionário Roque também dos Gideões Malhando Trigo Fique conosco, participe Música E o Espaço Edificando Vidas de hoje está recebendo aqui no nosso programa O pastor Roque da cidade de Ribeira do Uruguai Bem como a pastora Cláudia aqui da cidade de Lagiado Ambos da igreja Gideões E hoje vai ser um programa muito abençoado Onde você vai ficar cheio da presença de Deus Pastor Roque, é um prazer para nós Recebê-lo aqui no Espaço Edificando Vidas Um espaço que é aberto para todas as denominações Para levarmos a palavra de Deus adiante Seja muito bem-vindo a este lugar Fique à vontade para fazer sua apresentação para os nossos telespectadores Seja muito bem-vindo, pastor Roque Muito obrigado, eu também me sinto honrado E agradeço a Deus a vida do pastor Jefferson Para estender essa oportunidade Meu nome é missionário Roque Fleitas Da cidade de Ribeira, no Uruguai Estamos fazendo trabalho ali na fronteira com o Brasil Tem o nosso ministério lá, ministério de reconciliação E agora conhecendo a pastora aí Estamos trabalhando em conjunto Ganhando almas para Jesus Amém, amém irmão Veja que ele faz um trabalho missionário O missionário Roque Lá na cidade de Ribeira Na divisa ali com o livramento E Ribeira Então é um trabalho de restauração Ser missionário Nós vimos muitas vezes na televisão Os missionários, missionários, missionários Mas na verdade o missionário é aquele que está no campo Fazendo a missão que Jesus chamou Pastora Cláudia Seja muito bem-vinda ao espaço Edificando Vidas Seja muito bem-vinda à nossa programação Olha que era muito esperada a sua visita aqui nesse espaço Seu esposo, o pastor Luiz Nos prometia da vinda dele, da senhora aqui E a senhora que é aqui da cidade de Lagiado E que agora vai para as nações Pelo nosso programa E é uma alegria recebê-la aqui É uma alegria estar aqui com os Gideões Desenvolvendo esse trabalho Fique à vontade, pastor Amém Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus Em segundo lugar ao pastor Jefferson Por ter nos concedido essa oportunidade De estar aqui junto, né O pastor Jefferson falando Das maravilhas, das grandezas do Senhor Nós estamos aqui há quatro anos Na cidade de Lagiado Obedecendo o ID, fazendo a diferença E indo aonde o Senhor nos envia, né E nós também, como o Senhor Nós não estamos preocupados com placas Mas sim com as almas, né Em edificar vidas, assim como o seu programa E eu creio que esse programa de hoje vai ser uma benção Em nome de Jesus Graças a Deus, né Graças a Deus Então você que vai nos acompanhar aí Nesta programação de hoje Você que está na sua casa Ou está pela internet Ou está de algum lugar aí Assistindo a essa programação Prepare seu coração Nós vamos estar falando um pouco Do trabalho do campo missionário Você que tem um sonho, um desejo De quem sabe também fazer a obra de Deus Também ir para o campo missionário, né A palavra de Deus fala pra nós Que muitos são os chamados Mas que poucos são os escolhidos, né Mas quem sabe você seja um escolhido Para também fazer a obra de Deus Para também fazer um trabalho missionário Eu convido você a acompanhar a programação de hoje Fique conosco Não se afaste por muito tempo Porque é só o tempo de nós Darmos um intervalo e já voltamos Para edificar a sua vida na presença de Deus E o Espaço Edificando Vidas Está conversando com o missionário Roque E com a pastora Cláudia E nós gostaríamos que você Que está nos acompanhando Podesse parar um pouquinho agora Dos seus afazeres E acompanhar o histórico do trabalho do missionário Como tem sido o campo de missão Como que ele tem desenvolvido o seu trabalho Como disse a pastora no Ide Ide e pregai o evangelho Lá de Marcos, capítulo 16, né Ide e pregai o evangelho a toda criatura Pastor Marcos A alegria do Edificando Vidas Em recebê-lo, pastor Roque Mas é a mesma coisa a curiosidade Do Edificando Vidas De saber como tem sido o trabalho missionário Como é que o senhor tem desenvolvido Os lugares que o senhor tem estado Fique à vontade para falar um pouco para nós aí É, pastor Jefferson E para você que está ligado conosco O trabalho missionário é um trabalho muito lindo Muito rico Tanto em aprendizado, né A gente quer passar sempre as coisas de Deus para as pessoas Mas também termina aprendendo com cada vida Com cada família E na fronteira da paz Fronteira de Ribeira Livramento Nós temos a nossa igreja lá Né Nosso trabalho missionário Que se estende a outras denominações Sem visar, como disse a missionária Cláudia Placas Mas sim visando vidas, né Visando alcançar vidas E excepcionalmente trabalhando com crianças também Né Trabalhando com o futuro da nossa igreja amanhã O futuro do país, da nação Indiferente que seja cristão ou não cristão A gente quer alcançar as crianças Por quê? Porque o nosso trabalho missionário Pastor Jefferson Alcançando crianças Nós alcançamos toda uma família Né E hoje nós vemos Famílias muitas vezes desestruturadas A orfandade é É muito grande Falta da presença masculina do pai Ou às vezes da mãe Isso termina estragando muito nossas crianças, né Então a gente procura fazer um trabalho assim na fronteira Nós colocamos em alguns lugares Reforços colados dentro das igrejas Né Pegando professoras que estavam desempregadas Tinha uma certa professora que estava desempregada Mãe solteira E a gente colocou dentro da igreja para dar aula de reforço escolar Gratuito para a sociedade, enfim Então ali as crianças vinham, compareciam, né Ajudando a escola municipal ou estadual Mas também ajudando as famílias, né Porque é uma grande carência hoje As nossas crianças muitas vezes Saem do colégio às vezes sem aprender muito E ficam mais na esquina Mais, né A mercê de uma sociedade que às vezes está muito perturbada Maravilha, né pastor Porque na verdade Não somente a criança está recebendo uma instrução Mas como também a pessoa que ora estava desempregada E quem sabe até cabisbaixa Está se sentindo útil E útil para a sociedade E útil para Deus, né Porque às vezes a gente se sente útil para a sociedade Mas a gente sente um vazio Parece que a gente não é útil para Deus, né Eu creio que essa pessoa, entre outras Que o senhor usou neste projeto Tenham alcançado uma nova autoestima Diante disso Com certeza E também o desemprego de professores, né Aproveitando isso A gente desenvolvia o que? Dentro da igreja Nós fazíamos uma coleta de arrecadação de alimentos Então a gente fazia uma comida beneficente Vendendo os tíquetes O dinheiro arrecadado era para passar para a professora Que estava antes desempregada Já abençoando aquela vida Então é uma corrente de benefícios E quem mais lucra com isso Se não toda uma sociedade Então esse é o nosso trabalho Olha só, né Pastor Roque, eu vendo o senhor falar isso O Espírito Santo de Deus falava assim, né E como é bonito, né pastor Que a gente vê tanta gente falando assim Vão na igreja Para encher o bolso do pastor Isso a gente ouve muito, né A gente ouve muito A gente ouve muito Mas vendo o seu trabalho missionário Arrecadando o alimento Vendendo o tíquetes Relocando a professora desempregada A gente vê que não é bem assim, né Só quem faz a obra que sabe É, na verdade eu acho que as pessoas Que têm esse tipo de comentário, né Um infeliz comentário, né Só fazem esse comentário Porque elas não conhecem o trabalho de um pastor Quando eu tenho certeza que se eu chegar A conhecer o trabalho pastoral De missionários Eu tenho certeza que ela também vai gostar E também vai participar Com certeza, né pastor Veja você que acompanha o Edificando Vidas Que hoje nós estamos sabendo um pouco mais Do trabalho missionário Nós temos aqui a pastora Cláudia Que há quatro anos está aqui na cidade de Lajeado A pé, de carro, de carroça, de bicicleta Levando a palavra de Deus E também atendendo ao chamado Que Deus deu pra ela missionário Pastora, como tem sido este trabalho E ouvindo agora o pastor Roque falado dele Como tem sido este trabalho seu aqui, pastor? O nosso trabalho, né Tem sido assim A gente procura Estar à disposição da sociedade Da humanidade, né Pastor Jefferson Em todas as áreas Mas tem uma área que nós nos destacamos mais Pastor Luiz Que é na área de reconstrução dos casamentos Reconstrução dos matrimônios Outro hora destruído, né Hoje a gente está ali Levando a palavra do Senhor Abraçando as vidas Orientando E a gente tem tido um sucesso tão grande E aprendido muito com isso Porque um casamento destruído É uma família inteira destruída, né pastor? Então o Senhor tem nos abençoado Nessa área de reconstruir os casamentos E a gente tem reconstruído então Um lar, uma família Que maravilha, pastora Sabe que eu ouvindo a senhora falar Amigo telespectador Eu também pensava que Nós temos um inimigo No nosso trabalho Vocacional Da obra missionária Que é Satanás, né Pessoas não gostam disso Da gente ouvir, né Mas a gente tem que A senhora que trabalha Com a área do casamento Tem que firmar o seu casamento Com o irmão Em oração Em jejum Por quê? Porque Satanás tenta Atacar a gente Naquela área que a gente desenvolve É justo isso É verdade Certeza, né Muito bem Você está ouvindo aqui O Edificando Vidas Que está conversando com O missionário Roque Da cidade do Uruguai Com a pastora Cláudia Da cidade de Lajeado Ambos desenvolvem o trabalho Pelos Gideões E a recém está começando O nosso primeiro bloco Para você saber Nós vamos estar tratando De um tema agora No próximo bloco Para edificar a tua vida mais Fique conosco Não saia daí Não perca o programa Está muito bom hoje E o espaço Edificando Vidas Está conversando Com o missionário Roque A pastora Cláudia E os assuntos São nada mais Nada menos Para edificar a sua vida Telespectador A sua vida internauta A sua vida Amigo que nos escuta Tanto aqui no Brasil Como no exterior Hoje Nós estamos com Algo especial Para levar ao teu coração Se você tiver uma Bíblia Aí com você Eu vou convidar A você A abrir ela No livro de provérbios Provérbios capítulo 25 Aqui os pastores Os missionários Também estão olhando Na deles 25 no versículo De número 11 Eu gostaria muito Que você olhasse Eu dou um tema Para você Procure aí Vai na gaveta Vai no armário Vai em cima da estante Pega a sua Bíblia E abre lá